Eu lembro que você falou E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia era só você Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças agora já não adiantam mais Lembranças agora já não adiantam mais As nossas brigas mudam nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Obrigado.